Olá alunos, vamos começar a nossa semana de revisão, tá bom? Então fique atento aos conteúdos. As atividades, elas estão colocadas dentro de cada vídeo, então assistam o vídeo até o final para você obter todas as informações necessárias para um ótimo estudo, tá bom? Aguardo vocês, tá bom? Bom pessoal, vamos lá, começa a nossa aula de hoje. Como vocês viram na introdução, a aula é de revisão, portanto esse conteúdo já foi dado, vocês já fizeram atividades relacionadas ao conteúdo e tudo mais. E a gente vai aqui tentar frisar os pontos principais do conteúdo, tá bom? Vou começar falando sobre o Brasil no mapa do mundo, né? Mapa MUNDE. E, para quem não sabe, o Brasil está localizado na América do Sul. Deixa eu mostrar aqui para vocês a localização exata que o mapa do Brasil se encontra. Bom pessoal, mas antes da gente frisar apenas o Brasil, a gente tem que saber a questão dos continentes, né? Que a gente viu na aula, na aula que falava desse conteúdo, a gente começou vendo justamente os continentes. Aí aqui, eu estou repetindo para vocês, né? Mostrando aqui os seis continentes, que eu tenho aí a América, a África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida, tá bom? Então, aqui eu tenho os seis continentes para vocês. Aí, vejam só. Agora vocês vão responder algumas questões, tá certo? Então, prestem bem atenção. Eu vou colocar primeiro a pergunta e depois, no final do vídeo, eu lançarei todas as respostas. Então, prestem bem atenção. Respondam no caderno de vocês, tá certo? Cada pergunta. E, no final, vocês terão aí um gabaritozinho para dar uma conferida se você acertou ou não. Então, vamos lá responder a questão. A questão é o seguinte. Qual continente possui o maior número de países? Então, eu tenho aí, Ásia, África e Europa. Então, qual a resposta correta? Então, vamos passar adiante. Guarda aí, vai respondendo que a gente vai passar adiante agora com o nosso conteúdo. Bom, nesse outro mapa, a gente tem outra posição aqui do Brasil, né? Onde a gente vai ver aqui, onde ele se encontra, se é leste ou oeste. Então, a localização do Brasil, ela se encontra exatamente aqui, onde ele está marcado, na região oeste. Tá bom, pessoal? Então, para que vocês entendam aí, né? Porque a gente sabe que tem leste, oeste e tal. Nesse meio aqui, eu tenho o meridiano, né? Que divide aí as duas partes, leste e oeste. Então, vamos prosseguir. Vou colocar mais uma questão para que vocês possam responder, tá bom? Então, vamos lá. Qual desses países não faz parte da América do Sul? Aí, eu tenho Peru, Uruguai e Istambul. Qual desses países não faz parte da América do Sul? Respondam aí. Para facilitar para vocês, vocês podem estar pausando o vídeo, tá? Para poder responder. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui, tá bom? Enquanto vocês anotam aí no caderno de vocês, eu vou seguindo aqui a nossa aula. Lembrando que todas as questões, elas estão intercaladas dentro do próprio vídeo. Seguimos aqui, então. Bom, a gente tem aqui as ondas climáticas ou térmicas da Terra. E, de acordo com a posição do Brasil, a gente vai saber que clima o Brasil possui. Vamos observar aqui. Vocês estão percebendo aqui, bem clarinho, que o Brasil, ele está localizado bem nessa área aqui. Percebam que o Brasil ainda é cortado pela linha do Equador, tá certo? Que é essa que eu estou apresentando para vocês agora. Por esse motivo, a gente está vendo aí que o Brasil, ele fica aí numa zona tropical. Então, o clima do Brasil, ele é considerado um clima tropical. Por conta aí da sua posição geográfica. Ok? Então, vamos seguindo aqui adiante. Aqui eu coloquei, gente, só a rosa dos ventos para relembrar vocês sobre as localizações, tá certo? Aqui eu coloquei apenas os pontos cardeais e os pontos colaterais, tá certo? Porque a gente também tem ainda os subcolaterais. Mas aqui é só um lembrete mesmo para a gente dar uma revisada. Aqui nesse outro mapa, eu coloquei para vocês entenderem a posição, mas também a latitude e a longitude. Lembra que eu falei para vocês, né, que a latitude, deixa eu mostrar aqui, né, de onde a gente vê a latitude e a longitude. Bom, vocês estão vendo aqui a linha do Equador, correto? Então, a longitude, ela é medida através da linha do Equador. Então, eu vou colocar duas setas aqui, onde eu vou mostrar a latitude, tá certo? Bom, vejam aí, né, com base na linha do Equador, você vai ter aí a latitude, certo? A linha do Equador vai ser a nossa base, eu vou ter tanto a latitude norte, como também no hemisfério sul. Tanto no hemisfério norte, como no hemisfério sul. Mas a nossa base vai ser a linha do Equador. Já a longitude, eu vou usar como base o meridiano de Greenwich, tá bom? Que aí você vai caminhar para leste e oeste. Bom, aqui, não está dando para ver, mas eu coloquei essa linha, vamos imaginar que é o meridiano de Greenwich, tá certo? Então, a partir dele, a gente vai ter aí leste e oeste. Aqui, novamente, eu coloquei, né, a Roda dos Ventos, para que o mapa mude. E aqui eu tenho o mapa político do Brasil. Nesse mapa em específico, eu tenho aqui, né, o mapa do Brasil, o mapa político do Brasil, mas também vejam que eu tenho os outros países, né, da América do Sul. Porém, a gente não vai se prender a eles agora. A gente vai apenas focar no mapa do Brasil, tá certo? Então, eu não vou aqui falar a quantidade de estados que o Brasil possui, porque essa é a nossa pergunta da questão seguinte, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês, né, a perguntinha. E, mais uma vez, vocês respondem aí no caderno de vocês. Como eu falei, tem aí, quantos estados o Brasil possui, tá bom? Então, me digam aí. Bom, aqui eu tenho um mapa, né, onde mostra, né, os outros continentes. E aqui eu tenho o mapa, né, da América do Sul. Deixa eu destacar novamente para vocês aqui. Obviamente, deu para vocês perceberem, né, que da América do Sul, o Brasil é o maior país. E, comparando aos outros continentes, ele é o quinto maior em extensão, tá certo? Então, só para fixar aí, gente. Nesse outro mapa, eu coloquei aqui, né, as medidas, né, da extensão territorial do Brasil, para que vocês possam anotar as informações aí, tá bom? Aqui eu tenho a questão do fuso horário, gostaria que vocês revisassem, né, tentassem ver aí o vídeo, né, que eu falei sobre fuso horário. Nessa outra imagem aqui, eu tenho a quantidade de fuso, tá bom? E os três fusos que são oficiais, mas eu disse para vocês que esse ano, né, o fuso horário foi extinto, tá bom? Mas aí, é só para vocês terem uma noção de como funciona. Lembrando que o fuso horário, né, ele é baseado em cima dos meridianos, tá bom? A gente aprendeu isso no sexto ano, certo, pessoal? Então, vejam só, gente. A aula de hoje, ela vai ficando por aqui, certo? Como é uma revisão, a gente revisou aqui dois capítulos, porém, vocês têm aí arquivada, né, creio eu que no YouTube, né, tá tudo guardadinho. Se vocês quiserem a aula na íntegra, vocês podem rever os vídeos quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Mas esse daqui foi para a gente frisar aquilo que é mais importante, tá bom? E também, para que vocês possam colocar essas atividades no caderno de vocês. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, é só passar um WhatsApp que eu, assim que puder, estarei tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.